Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida, hoje. Que Deus seja com você e com a sua família. Hoje nós realizamos um trabalho durante todo o dia com as mulheres de Deus. Então, elas dão plantão de atendimento e estão prontas para ajudar você. Porque temos reuniões às 9h15, 19h30 e às 19h30 uma concentração maior. Estamos aqui sempre para apoiar você se desejar. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Isso em todos os nossos templos. Olha o que diz aqui em Mateus 14, do 27 até o 31. Aliás, até o 32. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Eles estavam com muito medo, porque estavam enfrentando uma tempestade. E o Senhor foi ao encontro deles e disse, coragem, gente, não precisa ter medo. Coragem, sou eu, não tenho medo. Porque o medo era tão grande. Porque eles chegaram, confundiam Jesus com um fantasma. O medo é criativo. O medo faz as pessoas verem coisas que não existem. É incrível como o medo é criativo. É por isso que nós somos orientados a não ceder ao medo. Nós vimos aqui que o medo cegou, desesperou, desesperou. Quando eles cederam ao medo, como no caso do Pedro, que estava vivendo um grande milagre, cortou o medo, cortou todo aquele momento especial. Então o medo, ele é capaz de roubar coisas importantes. Ele rouba. É um roubo. O diabo usa do medo para roubar. Ele quer você com medo. Com medo da vida, com medo dos problemas, com medo das circunstâncias, com medo de não conseguir, com medo de perder, com medo de não avançar, com medo de se decepcionar, com medo, porque assim ele te leva a aceitar, a conformar, a se frustrar. normalmente pessoas medrosas são extremamente frustradas, porque elas vivem atadas. O medo é algema, as pessoas cegas, distorcem as coisas. Deus não te quer com medo. Deus quer que você reaja, que você enfrente. Você é capaz. e isso é incrível. Havia doze homens naquele barco. Doze. E todos tremendo de medo. E o Senhor é que tinha insistido para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Então, eles estavam fazendo a vontade do Senhor, estavam no caminho certo. Estavam fazendo a coisa certa. Mas, quando foram atacados pela tempestade, eles se entregaram àquele momento. Eles se apavoraram e se desesperaram. Mas, o Senhor, o Senhor, o Senhor não ia deixá-los, porque eles estavam na direção certa. Eles iam chegar do outro lado, sim. E muito abençoados. E você vê a diferença quando alguém decide reagir com coragem. Quando o Senhor disse coragem! Não tenham medo! Sou eu! Pedro deixou entrar. E é o que o Senhor espera que entre agora. Isso! No seu entendimento, domine o seu espírito. Coragem! E Pedro recebeu aquilo. E disse, Senhor! Se é o Senhor mesmo, me manda ir ao seu encontro. E ele disse, venha! Havia doze homens ali. Naquele barco. Só um absorveu o espírito. De coragem. Só um teve coragem. de dizer, Senhor! Então, se é o Senhor mesmo, me manda ir ao seu encontro. E o Senhor disse, venha! Os doze poderiam ter vivido aquele aquela coisa maravilhosa que era andar sobre as águas. Os doze poderiam ter andado sobre as águas. Mas somente um andou sobre as águas. Porque só um. Quando o Senhor falou, coragem! Absorveu. E teve a coragem de, ainda em meio à tempestade, porque a tempestade não tinha cessado ainda, sair do barco e andar sobre as águas. E você vê que quando uma pessoa absorve a palavra do Senhor, porque Ele falou, coragem! Não tenham medo! Ele absorveu. E quando uma pessoa absorve esse espírito, ela faz coisas surpreendentes. O Pedro absorveu e fez coisas surpreendentes. Ele andou sobre as águas. Os doze poderiam ter andado, mas só Ele andou. E Ele andou. Ainda havia tempestade. A tempestade não tinha cessado. Você vê que uma pessoa pode viver coisas incríveis, surpreendentes, em meio à tempestade. ela pode estar vivendo um problema e estar vivendo grandes milagres e continuar avançando e continuar vivendo coisas surpreendentes. Um problema não precisa parar a sua vida, não tem que parar. A tempestade não foi um impedimento para o Pedro sair do barco e andar sobre as águas. Não foi! E uma pessoa não anda sobre as águas, se ela não tiver a coragem de sair do barco. Você não vive coisas maiores. Se você não tomar uma atitude de fé, se você não der passos de fé. E se você fica parado, parada, olhando para a tempestade, você não vai fazer nada, só vai ficar tremendo de medo. O Pedro absorveu a palavra coragem, não tenham medo, sou eu. Ah, Senhor, você ao Senhor, me manda ir ao seu encontro. Venha, Pedro. A tempestade não tinha cessado e Pedro estava corajosamente saindo do barco e andando sobre as águas. E alguém pode levantar o dedinho e dizer, ah, mas depois ele afundou. Bom, bom, foi porque ele cedeu ao medo de novo. E isso é para fazer você e eu entender que todas as vezes que nós cedermos ao medo, ele não vai fazer nada de bom por nós. Mas nós vamos enxergar fantasma onde não há, nós vamos cortar um grande milagre, nós vamos afundar quando poderíamos continuar andando sobre as águas vivendo o poder de Deus. Então, entenda isso. Deus não te quer com medo. Ele quer que você absorva coragem, espírito de coragem, até porque foi o espírito que ele nos deu. Ele não nos deu espírito de covardia. E se você está vivendo um problema, você pode viver o poder de Deus independente disso. Não pare a sua vida porque está vivendo um problema. A tempestade ainda não tinha cessado, e Pedro estava cheio de coragem saindo do barco e andando sobre as águas. E mais, se você não tiver a coragem de sair do barco, jamais vai andar sobre as águas. Isso é impossível. Você tem que ter essa coragem de tomar a atitude de fé. E assim você experimenta o poder de Deus. se crer desejar, quiser orar comigo, prepara um copo com água, um azeite, algo que queira colocar sobre a TV, documentos, peças de roupas, fotografias, não sei. Se quiser, se desejar, eu volto já para nós orarmos. Dona Lilian, o que aconteceu a partir do momento que a senhora passou a praticar a fé ensinada no Ministério Mudança de Vida? Uma mudança de vida, uma alegria interna, assim, a convicção de que Deus tem sido o meu protetor, tem sido, assim, é o meu refúgio, é a minha confiança e eu tenho, assim, visto, presenciado na minha vida mudanças, coisas maravilhosas do que tem acontecido pela minha fé, pelo que eu tenho crescido. eu tenho saído daqui, assim, com uma fé viva, né, isso tem transformado o meu ser mesmo, o meu pensar, o meu agir todos os dias da minha vida. Dona Lilian, a senhora tinha um sonho, um projeto de ser profissional de uma determinada área e Deus a honrou e a colocou lá. Exatamente, eu fiz um propósito naquela, ainda eram os 52 dias da restauração, Deus fez, eu, assim, eu percebi que dentro de minha via é algo destruído, com certeza alguns sonhos e brotou no meu coração eu não queria ser mais vendedora de carro ou vendedora de qualquer outra coisa, eu queria ser vendedora de imóveis e eu não sabia nada dessa profissão, mas eu perguntei, eu falei assim, Deus, se for da tua vontade, mas eu desejei, eu falei, pai, eu quero que o senhor me torne uma corretora de imóveis e uma corretora de imóveis de sucesso e Deus abriu essa porta naquela mesma semana, acho que deu uma semana, ele me abriu essa porta e ele tem me honrado, graças a Deus. Está abençoada. Muitíssimo abençoada. Quando eu cheguei na igreja, eu era uma pessoa que não acreditava, né, nas possibilidades da gente. Foi aprendendo dia a dia como agir na fé, como buscar, como se comportar em todos os sentidos, tanto no trabalho, na vida familiar, no relacionamento da gente para com as pessoas e fomos buscando essa fé e cada dia fomos conquistando mais, tendo um comportamento mais tranquilo. Eu era uma pessoa extremamente nervosa. Durante a minha vida, eu nunca consegui, sempre tive salários bons e nunca consegui me equilibrar financeiramente. Graças a Deus, temos melhorado bastante e vamos buscar muito mais ainda. O senhor tem participado de cada jejum, de cada propósito. Esse carro, no outro corredor, o senhor passou com outro carro. Esse corredor já está passando com o carro zero. Sim, está no propósito aqui, foi no projeto de janeiro, nós colocamos e graças a Deus conquistamos a semana passada. Do jeito que o senhor colocou no propósito, do jeito que o senhor projetou, Deus colocou nas mãos do senhor? Deus colocou nas nossas mãos. Maravilhoso. O homem realizado e a igreja hoje, o Ministério Mudança de Vida é tudo em nossa vida. É primeiro em tudo, a gente coloca. Depois as demais coisas. Dona Heloísa, o que aconteceu a partir do momento que a senhora passou a praticar a fé ensinada no Ministério Mudança de Vida? Aconteceu tudo, pastor. Eu tinha um carro que ele estava ali, estava em uma penhora, né? E essa penhora caiu por terra e esse mês que passou foi a alienação que a gente estava esperando que estava alienada ao Siretran que também caiu. Em nome de Jesus. Foi tudo mudado. Eu já estou com um carro novo que é esse aqui. Não perdeu o outro e ainda está com o melhor agora. Isso, em nome de Jesus. Eu cheguei no Ministério Mudança de Vida devendo bastante, cheguei sem honra, sem nome, cheguei a pé, cheguei frustrado, cheguei fracassado e aqui no Ministério eu aprendi o caminho das vitórias. A mim foi ensinada uma fé viva, uma fé prática e durante os 12 anos que eu estou aqui presente, um ano tem sido melhor do que o outro. Minha vida no ano seguinte tem sido muito mais abençoada do que o ano anterior. Eu tenho conquistado não só na área financeira, mas tenho aprofundado o relacionamento com Deus, conhecido mais a Deus, meu casamento, tenho melhorado a cada dia, minha saúde, as pessoas à minha volta, os meus amigos. Deus tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Cada propósito, uma vitória. Deus cuida da nossa vida nos detalhes e Ele dá muito além de fato daquilo que a gente precisa. Abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Mudou tudo, pastor. Mudou tudo, graças a Deus. Tenho conquistado muita coisa, mas o que eu tenho mais aprendido é a minha mudança espiritual. Cheguei muito abatido, muito triste, mas graças a Deus, no dia a dia, Deus foi me restaurando cada dia a mais. No outro corredor que teve, eu passei com o carro 2007 e hoje eu estou tendo o privilégio de passar com o carro 2011. Isso é para a honra e glória do Senhor. Mudou tudo, né, pastor? Conquistei meu carro, né? E abriu uma porta de emprego, né? Que Deus triplicou meu salário. Agora, só na benção. O senhor tem participado de cada jejum, de cada propósito que o Ministério tem realizado. Tem valido a pena? Muito. Foi o que deu o open na minha vida, né? Valeu muito a pena. Sem o jejum, sem a vitória, sem o jejum, não ia conseguir nada nesse mundo, sem Deus. Ah, mudou uma série de coisas. Porque eu já era pastor, eu já era cristã, mas eu aprendi a desenvolver a minha fé, a ser uma mulher de coragem, não ser uma mulher chorona. E eu tive muitas bênçãos com isso. Eu tive muito a ganhar com Deus. Deus me deu muitas vitórias, principalmente na área de enfermidades, que eu pude ver a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus. Foi algo, assim, tremendo. Eu tive várias experiências com o Senhor. Então, Deus só tem me abençoado. É o ministério que me ensina a desenvolver, a colocar a fé em prática no momento mais difícil da nossa vida. Porque é nesses momentos que a gente tem que realmente mostrar para o Senhor a nossa dependência dele, a depositar a confiança verdadeiramente nele. E isso eu aprendi aqui. No outro jejum, no outro corredor, a senhora passou com outro carro e esse aqui já está passando com o carro zero. Ah, esse é o carro zero que eu pedi a Deus e Deus maravilhosamente foi fiel. Vale a pena participar de cada jejum, de cada propósito? Vale, vale muito a pena. A gente só tem a ganhar. Feliz? Muito feliz. Dona Val, o que mudou a partir do momento que a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? Muito, tudo, tudo, né, pastor? Como o Senhor sabe, a vida era dura, era difícil. Hoje, nos braços de Deus está tudo muito mais fácil e a gente está sempre buscando. Foram várias bênçãos, né? E graças a Deus, esse ano que eu persisti no carro, eu consegui e está aqui a minha vitória. A senhora tem participado de cada jejum, cada propósito? Todos que eu posso, eu participo, né? e é reuniões, é campanha, é tudo quanto é... é coisa... como que se diz, é... Tudo quanto é propósito que o Ministério tem feito? Tudo quanto é propósito, eu estou dentro dele, né? E graças a Deus, Deus tem me honrado, tem me dado muita coisa. No outro corredor, a senhora passou um carro, né, que estava dando problema, é oficina, Deus já honrou, essa senhora já está passando de carro zero. Isso, graças a Deus. 10 anos, parece que ele impregnou em mim, né, pastor? Ele não queria sair de mim. Aí, graças a Deus, eu falei, não, chega, basta. Aí, a hora que eu resolvi dar um basta mesmo, Deus me honrou e me deu essa benção. Feliz. Feliz, graças a Deus. A Deus tem transformado a minha vida, estou tendo um passo familiar com meus irmãos, eu tenho conseguido fazer um regime sem tomar remédios, praticando exercício, Deus está elevando a minha autoestima, ou seja, eu estou tendo uma transformação na minha vida, graças a Deus. Está vendo grandes resultados? Estou, estou vendo grandes resultados e vou ver muito mais em nome de Jesus. Seu garoto, qual que é a importância para o senhor nem participar de um trabalho como esse, passar 12 horas em oração e em jejum? Olha, isso tem feito muita diferença na minha vida. É importante, todas as atitudes que um crente toma diante de Deus, um cristão toma diante de Deus, é importante, mas o jejum e oração eu vejo como uma forma de você dar condições a Deus de operar na sua vida, de ele abrir portas, que a Bíblia diz que há caças de demônio que não saem senão com jejum e oração. E nós temos feito isso e tem dado resultado. O senhor tem vivido grandes resultados por intermédio dessa fé, desse espírito. Sim, com certeza. Tanto na vida familiar, espiritual, principalmente na espiritual. Ela estando bem, o resto vai bem. Esse carro é fruto dessa fé? O carro, um apartamento que nós tínhamos perdido, praticamente perdido, muitas coisas foram recuperadas através de jejum, oração e posicionamento. É importante ressaltar que a família do senhor está toda na igreja, né? Sim, a minha família está toda na igreja. Hoje ela é participante do mesmo ministério, andamos na mesma fé. O senhor transformou aquilo que era uma torre de Babel e transformou numa bênção. Feliz. Feliz, abençoado, sempre participando, buscando cada dia mais. Eu vejo o Ministério de Mudança de Vida hoje como a minha primeira casa, porque a gente fica mais aqui do que na própria casa da gente. Então é uma bênção estar na igreja, participar dessa fé, desse ministério abençoado. A ideia dessa pessoa que nos assiste ver o senhor hoje é vir buscar viver essa fé. Buscar viver essa fé e é assim, é tremendo porque minha vida mudou muito. A minha vida espiritual principalmente, ela mudou muito da minha esposa, dos meus filhos e com isso nós somos libertados de muitas coisas. Eu, por exemplo, eu tinha uma síndrome do pânico que em outras denominações eu não conseguia vencer. Inclusive eu tinha até um tratamento dentário para fazer e eu não conseguia porque cada vez que eu chegava no dentista eu não tinha essa fé para encarar, para deixar mexer na minha boca, para deixar tomar uma anestesia. Eu tinha muito medo e hoje mediante essa fé determinando eu vou, eu oro, eu entro na presença do senhor, eu estou tratando inclusive meus dentes, coisas que eu tinha muito medo e eu fui liberto disso nesse ministério. Nas outras, no psicólogo, no terapeuta, eu não conseguia chegar onde eu queria chegar. Ou seja, Deus tem cuidado de tudo, feliz hoje. Feliz, abençoado, sem medo, confiante, calmo, uma coisa também que todo mundo, eu falo para todo mundo, é muito fácil você ter calma dentro de um, dentro de um, mosteiro. Eu quero ver, ter calma no dia a dia, andar com Deus no dia a dia, aqui a gente aprende isso, andar com Deus no dia a dia, ter fé e ter calma e andar e crer que tudo isso é fruto de trabalho espiritual, de uma vida dedicada. É como o profeta fez, ele orou, ele ajoelhou, ele se prostrou diante de Deus e sete vezes ele mandou o servo dele olhar se vinha a chuva ou não e a chuva acabou vindo. Nós estamos fazendo isso, nós estamos aqui orando, prostrados, na posição que o Senhor quer, para fazer com que a bênção nos alcance. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que talvez está cedendo ao medo e está deixando de viver milagres, experiências incríveis com o Senhor, porque o medo a está intimidando e algemando. Ou talvez ela está esperando que algo mude para ela poder agir em algo e... Se Pedro tivesse esperado a tempestade cessar, não teria vivido algo incrível? Mas ao contrário, ele absorveu a sua palavra. Coragem. E eu creio que o Senhor está dizendo isso para ela. Coragem. 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 Não tenha medo da tempestade. Não tenha medo desse problema. Coragem. Enfrenta. Coragem. Coragem. Não tenha medo de sair do barco. Coragem. Se você sair do barco, você estará dando passos de fé. Vai viver o sobrenatural. Pedro viveu o sobrenatural porque não se prendeu à tempestade. Porque com tantos ali, somente ele teve a coragem, absorveu a palavra que o Senhor lançou sobre eles e saiu do barco. Senhor, que esse espírito domine essa vida. Que esse entendimento domine essa vida. Quantos poderiam estar vivendo sobrenatural, mas não estão? Porque estão com medo da tempestade, porque não querem sair do barco, porque estão envolvidos demais com as situações. passam do teu sangue sobre esta vida. Queima ela do alto da cabeça à planta dos pés. E que todo esse medo, essa covardia, esse temor, essa força diabólica que está controlando a vida dela, saia. Tudo isso eu ordeno, saia. Agora em nome de Jesus. Que ela receba força, coragem, espírito de coragem. Que ela seja dominada por essa por essa força, por este poder. E haja e viva o sobrenatural. Abençoa a vida dela com entendimento. E que ela seja livre e caminhe sobre as águas. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas e meios e descrevidas. Eu consagro tudo o que está sobre a TV. E determino solução, restauração, restituição, definições, tudo o que essa pessoa precisa eu determino em nome de Jesus que aconteça. Eu concordo com a vitória dela. Eu concordo com a vitória dela. E eu ligo aqui na terra para que seja ligado no céu. Para que seja ligada no céu. Em nome de Jesus. Dá vitória a cada um, Senhor. Dá saúde mental, emocional, física e espiritual. Dá solução. Levanta essa pessoa com poder. Realiza, meu Deus, na vida dela aquilo que ela está buscando. Só corre. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, prosperadas, tenham para emprestar, não tomem emprestado. Tenham com fartura, porque têm investido na tua obra. Desperta mais semeadores, porque essa atitude de fé, sem dúvida nenhuma, vai desencadear um processo de vitórias e de resultados importantes para a vida dessa pessoa. Eu creio nisso. Muito obrigado, Senhor. E onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também. Amém? Amém e amém. Graças a Deus, amém. Se quiser ligar, o número do Descobrida é 0 operadora 11. 3876-5592. Celso Garcia, 777 Nubrais, é onde eu fico, é onde vou estar amanhã, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Vem buscar a Deus. Esteja no templo conosco. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida. E Ele vai fazer. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Um dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva a vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos juntamente com a palavra de Deus. que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida. Convertem-se a Jesus e tenham suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.